Sabe quando um jogo é anunciado alguns meses antes do seu lançamento, prometendo trazer de volta jogos clássicos, populares, com uma fanbase fervorosa, mas mudando pequenos aspectos pra modernizar o jogo? Geralmente isso não dá certo. Por melhor que seja, remakes não substituem os jogos originais e remasters não devem nem ser cobrados por um preço exorbitante. E GTA Trilogy, que apesar de não ser nem remake nem remaster, conseguiu cometer o erro de tentar substituir os anteriores e ainda cobrar aos fãs um preço injusto. Mas isso é a ponta do iceberg, não é nada perto do problema que o GTA Trilogy realmente enfrentou, sendo um rebuild na Unreal Engine. Como a Rockstar levou sua franquia mais adorada pra esse caminho é o que vamos descobrir hoje. Meu nome é Breno Mancini e sejam bem-vindos e bem-vindas a Fórmula do Fracasso de GTA Trilogy. Eu vou explicar pra vocês onde que a Rockstar realmente errou. Primeiramente, esse vídeo não abordará conceitos mais profundos de game design, afinal, não vou analisar o jogo em si, mas sim o seu novo formato. Apesar disso, ser também game design é algo mais técnico, mas garanto que iremos viajar em uns papos mais conceituais também. Dito isso, vamos lá. Eu consigo te explicar por que o GTA Trilogy está completamente quebrado. Como um desenvolvedor na Unreal Engine 4, algumas coisas são óbvias pra mim. Mas pra entender, vamos do começo. Os rumores surgiram no começo de 2021, quando a Rockstar teve a brilhante ideia de sair dando strike em mods de upgrade visual nos jogos antigos. O GTA San Andreas, o Vice City e o GTA 3. Esses mods eram parte forte da comunidade, e é claro que isso levantou suspeitas e principalmente insatisfação por parte dos fãs mais fiéis. Esse foi o primeiro golpe da Rockstar. Claro que não afetaria a grande massa, mas aqueles mais devotos ao jogo, ao ponto de usar e criar mods para uma experiência melhor pra todos os outros jogadores. Foi um golpe baixo da Rockstar tirar essas pessoas do seu público. Além disso, soa como uma tentativa de apagar os jogos anteriores e deixá-los obsoletos. Rockstar, se você proibiu esses mods, então deve trazer algo à altura, né? Algo bom e bem feito. Então, o jogo foi anunciado em outubro de 2021 e lançado em novembro de 2021. GTA The Trilogy, edição definitiva. Uau, que incrível. Mas de cara as informações estavam nebulosas e polêmicas. Na verdade, aqui vai o segundo golpe da Rockstar. Primeiro, não apenas os processos em cima dos modders de GTA eram absurdos, mas após a confirmação do relançamento da trilogia, eles confirmaram que iriam retirar os jogos originais de circulação. Ah, Rockstar! Isso é o que falamos aqui sobre preservação. Jogos são arte e como arte devem ser preservados. Jogos são um recorte de um contexto social único, que com certeza foi e será um pedaço da memória de muitas pessoas, de momentos únicos da vida, de emoções e sensações únicas daquele momento. Seja quando criança ouviu o rádio do GTA San Andreas, ou pela primeira vez ver o mundo aberto em terceira pessoa no GTA 3, ou até as cores fortes do Vice City. Esses recortes únicos que associamos a uma obra não poderão mais ser revisitados, pelo menos não nesses jogos. Parabéns, Rockstar! Isso foge dos fãs mais próximos da obra e vai para uma escala muito maior, para a grande mídia. Pessoas protestam e de imediato um ar mais duvidoso em cima do relançamento começa a surgir. É remake? Remaster? Real ou fake? Poucas semanas depois teríamos o trailer com imagens que algumas coisas iriam começar a ficar mais claras. Mas não para o bem da Rockstar. E foi maravilhoso, a internet se dividiu. Feio, cartoon demais, tá bonito ou real demais, foi um caos. Apesar de Rockstar nunca afirmar de forma clara, o jogo foi refeito na Unreal Engine. E isso está evidente no trailer, mas alguns arquivos no launcher da Rockstar confirmaram isso ainda mais. Isso levou a internet à loucura também, mas devo dizer, me diverti. Afinal, como um bom apreciador e utilizador da Unreal Engine, Aesthetics, eu adorei isso. Inclusive, eu os convido a ver os jogos que eu fiz e faço na Unreal Engine. Link da playlist no izinho. E também aproveita para se inscrever e deixar o famoso like. Se você está gostando do conteúdo aqui, temos conteúdo frequentemente sobre game design. Mas então, é tosco e bizarro e maravilhoso o jeito que Unreal Engine lida com muitos aspectos. Mas vamos falar disso já já. E até um ou dois dias, antes do lançamento do jogo, não havia nenhuma gameplay pura oficial do game. Apenas trailers e trailers e mais trailers. Neles, já podíamos ver alguns aspectos diferentes do original. E quando o jogo foi lançado, foi uma bomba. Bugs, 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 coisas toscas, glitches visuais, rigs deformadas, modelagens toscas, texturas quebradas, elementos mal posicionados e toda a direção de arte basicamente jogada no lixo. Agora, não apenas os fãs, os que gostavam e jogavam GTA San Andreas foram afetados. O caso do GTA Trilogy foi um fenômeno na internet. Até pessoas que não eram tão ligadas em jogos e notícias de jogos ficaram sabendo que GTA, porque todo mundo já ouviu falar de GTA, estava daquele jeito. Alguns comparavam até ao evento de Cyberpunk 2077. Eu diria que nesse caso é muito pior. Histórias do mundo todo. Estamos falando de jogos que já existiam. Clássicos amados. Jogos mais jogados nas histórias do mundo. Todo mundo, como eu disse, já ouviu falar de GTA e agora ouviram novamente, mas não em um bom tom. Chegando a marca de 0.5 pontos de 10 no Metacritic para user reveal. A Rockstar chutou e cuspiu em uma obra clássica, retirando sua preservação e substituindo com uma obra mal feita. Esse foi o terceiro golpe e tá fora, Rockstar. Não há mais esperança para o GTA Trilogy. Olha, mas eu sei explicar como chegou nisso. Para começar, vamos falar sobre o que esse jogo é. Remake ou Remaster? Nenhum dos dois. Remasters são a forma mais simples de atualização de um jogo. Não chegando a tocar em mecânicas e em back-end de programação. Pelo menos, não de forma impactante. Geralmente, é uma oportunidade para corrigir bugs ou grits, mas não vai mudar a essência de gameplay. Na grande maioria das vezes, é apenas um update gráfico. Atualizamos as texturas para atender o novo padrão. Isso é remasterização. E uma versão remasterizada não é muito mais do que isso. É comum vermos remasters em trocas de gerações, por exemplo. O próprio GTA V tem uma versão remasterizada e já vai ter outra versão também para a nova geração. É incrível o que vocês estão fazendo, Ox, tá? Agora, temos também os remakes. Esses são mais profundos. É o outro lado da moeda. Remakes são feitos do zero. Geralmente, é uma nova engine também. Desde modelos, texturas, a programação. Aqui vem muito mais oportunidades de mexer na obra. Seja como o Final Fantasy VII Remake fez, por exemplo. Além de ser refeito, foi reimaginado. Afinal, tinha essa oportunidade de ser contado, traduzido. A mesma experiência, só que com uma nova perspectiva. Remakes são muito mais trabalhosos e custosos em comparação com os remasters. É necessário muito cuidado, afinal, você está fazendo um jogo novo e tentando emular a experiência de uma obra já existente. Muitas vezes, isso não traduz. É o caso de algumas críticas a Bluepoint e seu remake do Demon's Souls, em que algumas decisões artísticas não agradaram os fãs do original. É bem comum isso, afinal, remake é, de fato, uma obra diferente. Não importa o quão fiel seja, os remakes não substituem o jogo original. Remasters, por outro lado, são mais fiéis. Mas, ainda assim, sua substituição é questionável. E existem muitos outros fatores. Nesse meio aí, como reboot, reimaginação e etc. Mas esses são muito mais conceituais do que técnicos, por se dizer. E tem mais um também. Talvez o mais complicado desses. O que a Rockstar decidiu fazer com a trilogia mais amada deles? Os Rebuilds. Rebuild é, basicamente, uma adaptação a uma nova engine. É como adaptar tudo que você tem pra apenas rodar em um lugar mais atual. Deixa eu te explicar. O GTA Trilogy foi feito pela Groove Street Games. Uma divisão experiente em portar jogos para celular e outras mídias menores. A Rockstar poderia fazer um remake. Mas isso seria custoso. São jogos grandes e refazer parte a parte deles? Sairia muito caro. Poderia também fazer um remaster. Mas isso não seria suficiente. Afinal, eles queriam cobrar 300 reais. E grande parte dos problemas de atualização desses games. São devido a limitações técnicas da Handware. A engine obsoleta usada por esses jogos. Não tinha como fugir. Portanto, como queriam ganhar mais grana em cima dos fãs desses jogos. Eles optaram por uma terceira e preguiçosa função. A terceirização do Rebuild dos jogos. Nesse Rebuild, a Groove Street Games teria acesso a tudo dos jogos anteriores. E só precisaria deixar o mais atual possível. Eles decidiram usar Unreal. O que não seria surpresa nenhuma. É barato e fácil. Afinal, tem muita coisa grátis já feita lá. Pra melhorar ainda mais, Unreal tem um foco em iluminação e animações. Que visa ser mais real e atual. Mesmo falhando às vezes. E no caso, Unreal Engine tem umas características que só de olhar já dá pra ver. Seja na forma que trata a iluminação. Se trata as partículas. Ou até as animações. São bem características. Mas então, como o Rebuild é feito? Seria como um remake preguiçoso. Ao invés de você fazer tudo do zero. Você basicamente faz por cima do que já existia. E inclusive, em alguns momentos, isso é literal, tá? Aqui também temos oportunidades. Assim como os remakes e remasters têm suas oportunidades de melhoria e mudança na obra. Nos Rebuilds também tem. Mas no Rebuild, as oportunidades se baseiam em como poupar dinheiro. O uso de IA pra texturas. A remodelagem de personagens importantes. Mas a descaracterização de todos os outros. Utilizando métodos simples de adição de polígonos. Criando literalmente aberrações 3D. E a padronização dos modelos. Também a retirada de músicas pra baratear o licenciamento. E o uso de assets gratuitos. Por que não? Da Unreal Engine. Ou até alternativas padrões na parte do back-end. Nem correções de bugs eles quiseram fazer. Pra piorar, vamos pular o processo de garantia de qualidade. E não revisar parte a parte do jogo. E que nesse caso era urgente. Estamos recompilando um jogo feito pra uma Engine antiga. Em uma Engine nova. Tem noção de quantos bugs, erros, bizarros podem acontecer. Desde a parte de textura. A parte de modelagem. A programação. Tudo tem brecha pra problemas. Então a gente precisava de um cuidado minucioso aqui. Groove Street Games não teve esse cuidado. Como resultado disso. Temos uma aberração. Uma mistura do antigo com o novo. Nem remaster. Nem remake. Um rebuild. Feito às pressas. De forma preguiçosa e barata. Porque nem todo rebuild precisava ser assim. Pode ser um rebuild bem feito. Se for feito com cuidado. Mas nesse caso não foi. Coisas que essa franquia não merecia. O que mais me entristece. É que a Rockstar foi capaz de deixar isso acontecer com os jogos mais adorados deles. E ainda dizer que essa é a melhor forma de conhecer a franquia. Retirando os jogos antigos da loja. Isso é patético. Pelo menos vocês admitiram e pediram desculpas. Uau. Muito legal Rockstar. Mas eu estou com medo com o que vocês podem fazer com uma outra franquia querida. E na minha opinião até melhor. Pare de tentar substituir os jogos antigos Rockstar. Na verdade isso vai para toda a mídia de jogos. Eles não precisam ser substituídos. São obras fenomenais. E não importa o quão bom elas sejam. Na verdade são obras únicas. Que merecem ser intocadas. Como quadros no museu. Tente tocar e estrague. Como fez com esses três jogos. Jogos não são substituíveis. Mas é isso que eu queria falar. Sobre GTA Trilogy. Eu joguei um pouco do GTA San Andreas. Não joguei os outros dois. Por isso que eu não fiz uma análise mais faltada para o game design. Até porque são jogos antigos. E se eu fizesse. Eu faria com os que merecem mesmo. Os jogos anteriores. Não esse rebuild bizarro deles. É muito claro o que aconteceu. Mas obviamente também. Ser dessa forma não impede a sua diversão. Até porque são jogos que muita gente gosta. Então você ainda pode ter uma experiência boa neles. Mas é inegável a falta de cuidado. Com essa atualização desses jogos. E é muito notável também. Com poucas horas de jogo. Você já vai notar essas coisas. Pode ser que isso atrapalhe a sua experiência. Pode ser que não. Mas definitivamente. Eu não diria. Que essa é a forma definitiva. De jogar esses jogos. Até porque muitas decisões de design. Até na gameplay. Foi alterada. Coisas que marcam definitivamente. Aqueles jogos. E agora mudou. Por nenhum motivo aparente. Só para deixar mais atual. Francamente. Eles não mereciam isso. E eu não recomendo vocês jogarem. Se vocês querem jogar. Joga a versão anterior. Tá bom? Então é isso galerinha. Não se esqueçam de se inscrever. Caso vocês gostem. Deem uma olhada também no outro canal. Que eu tenho sobre as lives. E as lives lá também na Twitch. Tô terça e quinta. E se você quer ver mais ou menos como são as lives. Dá uma olhada no canal. Lá tem os vídeos das lives. Editadinho. Tudo bonitinho. Para você ver. Tá bom? E também. Agradecer aos apoiadores. Vocês são demais. Obrigado por todo apoio que vocês me dão. Desculpinha aí. Por faltar essas duas semanas. Mas é que minha vida tem uma bagunça. E eu tento entregar conteúdo da forma que eu posso. O melhor possível sempre. E claro. Que tem muito mais para oferecer. Se prepare. É isso galerinha. Até mais. Fique bem. Tchau, tchau. Eu vou me arrepender disso. Não vou? Eu vou me arrepender disso. Tchau. 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 Tchau.